Música Estava aqui a tentar justificar-me porque é que não te convida aí antes Não há razão, não há razão, percebes? Não há razão E há razão? Há e não há, percebes? Eu continuo a achar que eu não sou um gajo Não sou um gajo sequer interessante para estar aqui Ou melhor, eu acho que sou um gajo interessante dentro daquilo que é a minha indústria Então pronto Não, e és um gajo interessante para já porque és meu amigo És dos meus mais recentes melhores amigos Que é uma coisa rara, aos quase 50 anos, conseguir engariar novos amigos Muito melhor, meu caro Acho-te um gajo com uma inteligência, uma cultura geral, uma paixão por aquilo que fazes Incrível, muito singular E eu sei que tens amizade por mim e até admiração Acho que não mereço também Até deixas um bocadinho sem jeito quando me elogias E tenho muita orgulha de ser teu amigo E acho que aquilo que podes trazer aqui ao nosso vasto auditório Vastíssimo auditório São histórias muito interessantes de vida A tua, para já, a tua história de vida Histórias relacionadas com a comida Mas melhor do que ninguém és tu apresentar-te Portanto, Tiago, já te apresentaste faria Eu já ouvi muitas entrevistas tuas E tu apresentas-te sempre de uma forma muito humilde E acho que te fica bem Mas vá Como é que tu te apresentas perante quem nos está a ver e não te conhece? Tiago Emanuel Santos Cozinheiro Geógrafo Aprendiz de Feiticeiro É mais ou menos isso Mais ou menos isso Eu primeiro sinto-me muito lisonjeado por estar aqui nesta cadeira Nesta cadeira Na tua casa Que tem muito mais significado para mim do que estar num estúdio Sim Sou um privilegiado Que felizmente as tuas portas estão abertas várias vezes E vem cá Vem cá Sempre por razões boas Mas mais importante do que isso É achar que sou um tipo absolutamente mudano Já falámos sobre isso Eu sou o arquétipo Que eu percebo que hoje Num mundo mais metropolizado e mais urbano Possa ser um arquétipo admirado Que é o típico tuga Que é o faz-tudo Eu sou o gajo que faz-tudo Não faço nada de jeito Não faço Será que faz muita coisa de jeito Faço tudo E no fundo Aquilo que nos une E também acho que a amizade que nós desenvolvemos Que não é proporcional ao número de anos que nós nos conhecemos Aliás nós temos uma amizade muito mais profunda Do que aquilo que é o tempo que nós nos conhecemos Também tem a ver com muitas sinergias E com muitas coisas paralelas E coisas que nós temos em comum Começando pelo gosto de comer bem De beber bem De divagar sobre o nosso espírito Sobre a nossa alma Sobre filosofia Sobre história Sobre música Há várias coisas que eu tenho de destacar em ti Uma delas é E digo isto Espero que não leves a mal Tu tens este ar assim meio Cuidado Rui Cuidado Não, não, não Estás um homem muito atraente Isto aí está fora de questão Para já vais abrindo aqui a garrafa Que nos foi cedida por uma família Que é a fama de Horácio Ramos Simões Simões Isto diz porque os Ramos estavam indisponíveis Eu primeiro pedi os Ramos Que é da Margem Sul E... Talãs, Power E... Vai-nos acompanhar aqui Nesta conversa Mas estava a dizer E que tu também já publicaste nos teus histórios Sim, é claro Que a Malta pode ir ver mais algumas coisitas Pá, tens este ar Pá Qual é que é a palavra certa? Bonas-cheirão Bonas-cheirão Não muito sofisticado Ponto, és um gajo Que usa a sua boina Margem Sul Com muito orgulho De ser de seriços pequenos E depois Tu és de uma sofisticação Na cozinha que fazes Porque é muito difícil fazer coisas simples boas Também podes fazer coisas complexas boas Mas tens esse amor Pela cozinha Ao ponto de saberes a história Por trás de cada produto A história de cada prato Tens de resto um podcast Que aconselho muito Comecei agora a ouvir Está disponível Nas plataformas Que é o Chef XAB Que é um segmento Que aparece na RDP, não é? Sim, sim Pá, também é uma coisa pequenina São segmentos de 10 minutos Têm poucos episódios para ouvir São cerca de 4 anos De histórias Portanto, quando todas as semanas sai São mais de 350 episódios Pá, e é incrível Porque cada episódio Falas ou sobre um ingrediente Ou sobre um prato Ou sobre... E aconselho-me O Chef é que manda Oição Oição Que ouve-se assim 5 de seguida Mas na boa Portanto, tens Tens um pacote de atributos E vou-te dizer mais um Que é para além do teu conhecimento técnico Histórico Científico Dos pratos Também há um lado teu Pá, eu acho que isso é extraordinário Poético E filosófico E isso tudo faz de ti Pá, um gajo muito singular É por isso que mais uma vez te digo Tenho muita orgulha em ser teu amigo Pá, um prazer estar aqui, Rui Obrigado E singularidade, não sei Eu acho que no fundo sou um bom alcoólico Não é? Porque só bebo coisas boas E se calhar começamos por aí A falar do Pedro Falar de mim que isto é um bocado Alcalinas Ou características mais doces Os legumes que tu escolhes Para compor a tua sopa São radicais naquilo que é o resultado final Da tua sopa E portanto Há legumes que naturalmente Têm maior de sura residual Que também tem a ver com o pH dos próprios E outros que têm menos E portanto Tudo isso depois comporta-se Em componentes fenólicos e aromáticos Por exemplo Este vinho É um excelente exemplo disso Todo o aroma que está no ar Não está no tacho Portanto, quando tu fazes uma sopa Tu tens de cozinhá-la O mais baixo tempo possível Temperatura mais baixa possível E cozinhar o mínimo possível De forma a que se torne comestível E cozinhar é só isto Depois são padrões bioquímicos E quem analisa vinho Analisa esse padrão também Algumas sinapses olfativas Que são importantes A harmonização Aquilo que são A blendagem de vinhos Mas mais importante do que isso Para nós Que é o que nos interessa no restaurante Não na feitura do vinho É radicalmente importante Tu perceberes o que é que está na garrafa Porque o que está aqui Eu já não mudo O prato que eu vou fazer para ti Posso mudar E portanto Eu consigo adaptar o meu prato ao vinho Mas não consigo adaptar o vinho ao meu prato E portanto Eu acho que tu como cozinheiro Se tu colocas um vinho desadequado Num menu Ou se fazes uma recomendação desadequada A um cliente Mesmo que seja para comer uma frugal caldeirada Estragas o prato E estragas o vinho Portanto eu acho que tens que perceber Inesoravelmente E mais que é Se tu trabalhas na área de alimentação e bebidas Tu tens que saber Tudo o que gravita À volta da área de alimentação e bebidas Ou pelo menos ter uma noção base Eu acho que é isso Está explicado Acho que faz sentido Faz todo o sentido Por exemplo Sim Que vinho é este? Nós estamos a beber Olha-me que cor Tu nunca provaste este vinho Nunca provaste este vinho Até porque a garrafa estava fechada Sim Mas Nós estamos a beber Um voal Eu não percebo nada de vinhos Mas O que eu sinto aqui é logo Um cheiro muito Fora de normal Quando cheiramos vinhos Então fecha-lá os olhos e pensa aí É fruta É uma fruta Não sei lá qual é que é a fruta Eu não sei Mais do que fruta A primeira nota é imediatamente Mel É um mel Estás a ver? Hidromel É que é mesmo mel Mel Melaço Cera da abelha É assim senhor Tem uma avelã tostada no final Pá Absolutamente incrível E é também muito expectável de um vinho Isto é um vinho da Casta Boal De Palmela Também conhecido como Casta Cemilhão É um 2015 Foram feitas só 1.050 garrafas Algumas que restaram O Pedro deu-nos este brinde Para nós podemos ter uma conversa agradável Mas que são Que é uma obra de arte Absoluta no nariz É completamente aquilo que se esperava Com muita frescura Com alguma acidez Pá Isto pede claramente Um grande consomé de fraca Olha agora para o Natal Era brilhante Comer um Um consomézinho de fraca Com O que é fraca? Fraca é uma Um galinácio Mas podia ser uma pintada Podia ser uma galinha de campo Comer uma boa canja Uma canja Casava bem com isto? Isto casava maravilhosamente bem com isto Com uns punhõezinhos tostados na nossa canja Uma massazinha fresca Olha vamos provar como tu me ensinaste Enchei o pulmão Exato Vim para dentro Engole Exala para o nariz Ah assim me erre Ah assim me erre Epá Estronoso Epá Eu só tenho dois tipos de vinhos Ou gosto Ou não gosto Ou não gosto Eu e muita gente Que está comigo também nisto Agora Eu sou muito sugestionável Se começares a me dizer Não sentes aqui o sabor a pêssego E eu sou capaz de dizer que sim Não tem aqui um damascozinho Um final de boca Um damasco Final de boca Depois de engolirmos Não é? Epá Mas é mais importante que isso Que é Desmistificamos Aqui começamos com uma coisa muito interessante Que é dizer Que os vinhos brancos Não se podem beber com idade Isto é um vinho branco de 2015 E está Maravilhoso Ou seja Envilha-se bem dentro da garrafa Muitos dos vinhos brancos Envilha-se bem em garrafa Aliás eu adoro Brancos com alguma evolução Com alguma oxidação Até porque permitem Gastronomia mais complexa Não são vinhos piscineiros Para nós estarmos a beber À beira da piscina Afinal de tarde Está calor E um gajo abre uma garrafa de vinho Mas são vinhos absolutamente incríveis Para nós acompanharmos uma refeição É os chamados vinhos gastronómicos São vinhos muito gastronómicos Imagina Tu até comes facilmente Tu isto a acompanhar Um sushi incrível Tinhas uma experiência Maravilhosa Complexa Porque tens as notas De ácido glutâmico No final de boca E ficamos a salivar Constantemente O vinho é fenomenal Um vinho pode Elevar uma refeição Mas também pode estragá-lo Completamente O que também pode estragar Uma refeição É comida mal feita Exatamente Que é uma coisa que se fala pouco Também é verdade O que também pode estragar Um vinho é uma comida má É uma comida má Pode ser um vinho extraordinário E se a comida for uma merda E agora o que é comida má? Entramos no campo da subjetividade O que é comida má? A comida má é aquela Que não te sabe bem É como o vinho Os maiores barretes da minha vida Foram a 5 euros e a 500 Explica-lá isso Foram a 5 euros Porque eu comprei E não consegui comer Foi um grande barrete E foram a 500 Porque não valiam 500 Mas vamos lá ver Quando tu Isto é muito complexo Isto é o universo agora E eu estou a falar com a pessoa certa Porque tu consegues Ver aqui o lado filosófico Também da coisa Quando dizes Pá, fiz um ganda prato Não é? E tu és um gajo E é uma coisa que eu admiro Também muito em ti Não tens problemas Nem usem em elogiar O teu próprio trabalho Nem todos têm essa coragem Pode parecer E criticar Elogiar e criticar E criticar Eu já te vi Pá, tu fazes um cozido Pá, este cozido está do caraças E tu provas Aprovas a tua criação E ostenta-la Ou seja, isto está do caraças Prova O que é que acontece Para tu determinares Que está do caraças Um prato teu Tem a ver com Uma coisa que Eu sei que a maior parte das pessoas Não repara Mas é a biblioteca Portanto, quando tu tens Uma boa biblioteca Tu vais comparando Com sítios que são Inicialmente referência E nos vinhos igual O que é que faz um vinho bom Ou um vinho mau Ou aquele axioma clássico De que Este vinho não é para toda a gente Porque há pessoas Que não o vão entender E às vezes não tem a ver Com o vinho ser complexo Ou ser difícil de perceber É porque Para a maior parte das pessoas Sai tanto fora daquilo Que é o espectro Daquilo que é a baliza Que elas estão habituadas Que faz com que seja Radicalmente diferente Eu dou-te um exemplo Que é Se tu passares toda a vida A comer uma lasanha De compra num supermercado A tua referência de lasanha É uma lasanha de compra Num supermercado E portanto Todas as lasanhas Que tu comparares Provares na vida Tu vais comparar com aquela Que é a que tu conheces melhor E a mais familiar E portanto Essa criação de biblioteca É radicalmente importante Para tu definires O que é que é bom ou é mau O exemplo do cozido Eu acho que o cozido O último cozido que nós comemos Feito nos potes no chão Com os potes de barro com lenha No teu aniversário No meu aniversário Que foi o melhor cozido Que eu já comi na minha vida Primeiro porque Estava rodeado de pessoas Que amo De amigos Que adoro Tivemos os enchidos Da curadoria Do grande Frederico Pombares Que estavam absolutamente sublimes E depois Tudo o que gravitou À volta da elaboração Daquele cozido Estar a receber os amigos E se eu comparar O sabor daquele cozido Com todos os outros cozidos Que eu comi até hoje Aquele para mim Foi o melhor que eu já provei Mas viram Outras pessoas que dirão Não, não O melhor é o do não sei o que Ok, correto Eu não provei Não sei, deve ser Pode ser Sim Portanto, quando nós Fazemos o referencial Quando eu digo Mas isso há critérios Há critérios Como falas referenciais Lá está Altamente subjetivos Cada um tem o seu referencial Mas do ponto de vista Puramente técnico Claro que depois também Influi Ah, questão técnica Boa Com quem estás O momento Enfim Há aqui uma série de fatores Que faz com que Uma refeição Um prato Não é só um prato A refeição é muito mais Do que o prato Um prato deve ser bem feito Do ponto de vista técnico Tem que ter cinco elementos Cruciais Isso Tem que ter elementos De doçura De acidez E dar-te um exemplo Sei lá De doçura Dificilmente eu preparo Um arroz Que tenha notas De amêndoa doce Como por exemplo Um basmati Que não incorpore Pelo menos 0.5% de açúcar Na globalização No global da receita Porque vai dar Um Na nossa língua A forma como nós vamos Percepcionar É muito mais Harmoniosa Na nossa boca Qualquer prato Com arroz basmati Tem que ter ali Um pouquinho de açúcar Um toque de açúcar Tanto que Vem ele de onde vier Mas isto não é uma criação minha Isto é o que Todas as pessoas No sudeste asiático fazem Inclusivemente Utilizando jagra Que é açúcar de palma Condensado Muitas vezes Na elaboração dos pratos Porque o açúcar Isto não está nos livros Não há nenhum manual Mas está nos anais da história Isto está nas receitas Das várias histórias Ou seja Se tu pesquisares Eu sou um bocado Um bocado geek nisso E se tu andares a ler receitas E a fazer compilações E árvores de correlação Nas receitas Tu percebes que na verdade As receitas não são assim Tão diferentes E cozinhar é relativamente É complexo Se não tiveres biblioteca Mas quando tens biblioteca É relativamente simples A única diferença Entre o cozinhar E o cozinhado É aquela onde Intervém o chefe Que é O cozinhado É quando está comestível O cozinhar É quando tu cozinhas Até ao ponto Que tu achas que é Perfeito do prato Que vai muito para além Daquilo que às vezes É a sensibilidade De uma receita Eu estou a fazer um prato Às vezes estou com o meu pessoal Eu passo Eu sinto o sal No cheiro dos preparados Tu sentes o cheiro O cheiro e falta sal Do sal? Sim, sentes, sentes Facilmente Com treino Facilmente Eu passo no tacho E digo isto Falta sal Mas não provou Prove, falta sal Malta que tempera com sal Ok, porreiro E depois tu olhas e Compriram a ficha técnica A precisão Retificaram o sal Que eu tinha mandado retificar E foi feito Da mesma forma Douto um exemplo Nós fazemos vulgarmente O nosso próprio ketchup Mesma receita Mesma percentagem de tomate Mesma percentagem De sal, de açúcar Está a cozinhar E eu digo Falta sal Porque falta sal Porque a concentração De sal, de sódio Naquele tomate É diferente Dos outros tomates E temos que ajeitar a receita Mas aquele tomate Também tinha muito mais água Do que os tomates Que foi feito à receita original Certo Portanto vai ter que reduzir Mais ainda Ok E aqui é que entra o chefe de cozinha Que é quando tu segues a receita E percebes que a receita Tem volatilidades constantes Eu dou-te um exemplo Vinho Melhor exemplo do mundo Concordamos que Esta casta A Boal Também conhecida como ser melhor Em outras partes do país Se for plantada No Alentejo Ou no Douro É radicalmente diferente Do que esta de Palmela É o Terroir Aquela história do Terroir Aliás Se for plantada em Setúbal É diferente de Palmela Como nós sabemos Passa um quilómetro Mudas o tipo de sol E o fruto é diferente Então porquê que nós só compramos batatas? Como assim? Porquê que só compras batatas? Porquê que não compras batatas De regiões específicas De solos Argila ou calcários Ou de solos aronosos Porque tem mais escorrência hídrica A batata fica mais pequena Fica mais feia Mas mais concentrada Portanto também devia haver esse rigor Do Terroir Tem que haver Tem que haver Tens que ter esse rigor Qual é que é a melhor batata do país? Para mim? Depende Não há a melhor Tem a ver com a aplicabilidade Que tu tens Mas tu tens Quantas batatas tu conheces? Como é que escolhes batatas? Bom, para já Olha Há dois tipos Há a batata normal E a batata doce Como se a doce não fosse normal Mas pronto É que ser doce neste mundo amargo Exatamente Não é muito comum Eu sei que só dentro das batatas doces Há uma 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 catrefada De variedades Não é? E depois há aquelas que são melhores Para cozer E outras para fritar Se tu ouvires o episódio E diz o chefe é que sabe Das batatas Vais perceber que existem Disponíveis em Portugal Mais de 800 800 sementes de batatas Para nós plantarmos Das quais Vulgarmente Nós plantamos A batata para cozer A batata para assar E a batata para fritar Que nem sequer existe Exato Nós Temos numa caixa Tão lata As batatas Que deixam de fazer sentido Outro exemplo A minha batata favorita Plantada em Portugal É plantada no Douro É uma batata chamada RATE A RATE tem o formato Quase de um amendoim E ela depois de assada Ou cozida Tem notas de frutos secos E pá Absolutamente Tu fazes Tu cozes umas batatas Cozinhas as batatas Só com um pouco de alho E tomilho Uma frigideira Com manteiga de vaca Artesanal E tu passas Mas é uma batata De uma região de mercado Há regiões de mercado É uma batata francesa Que é plantada em Portugal Aliás Mas não há certificação nenhuma Ou seja Não tens certificação Tens de algumas Como a batata raiz de cana Por exemplo Que é portuguesa E tens a certificação Tens batatas portuguesas Certificadas Mas estou-te dar o exemplo De uma que é a minha favorita Mas que é plantada ali Se tu consumires uma rata De outro território Já é uma experiência Diferentes Mas depois entramos aqui No outro Quando os chefes E é o teu caso Falam especificamente De ingredientes De produtos específicos Para o vulgar Cidadão Que faz as suas comprinhas Num IP Mercado Vá eventualmente Ali na mercearia Não encontra esse tipo De produtos Como é que faz? Pois não Porque a sociedade Vive de desinformação Eu dou-te um exemplo O que é que é uma avelã? Uma noz O que é que é uma noz? É um fruto seco Uma semente Uma semente Que está lá dentro Seca Uma semente? Sim Não há fruto Eu diria que é uma semente Boa Um alpere seco Ou um fruto seco Exato Depois há algumas categorias Em termos de lição Que falam de frutos secados Ok Que é outra coisa Mas porquê se chama fruto seco E não se chama semente? Exato Não sei Porque as sementes São muito mais baratas Do que são as frutas secas Ah Então valoriza Quanto é que custam As sementes de girassol Pois é Ou as sementes de sésame Um quilo Quanto é que custa Uma semente de nós? É E portanto Muita coisa Bom Há umas As pinhões que são sementes também Mas isso são muito mais caras Pelo próprio processo De extração O processo é É difícil E é E é raro E já existe Já existe pouca leza A maior parte do pinhão Nós temos agora aí Vem do Médio Oriente E vem da China Mas Mas volta só mesmo Que é A indústria vive De muita desinformação Também É importante Também balizar Porque há muita informação Que é Pouco pertinente Para o comensal comum Tu queres lá saber agora Se o tomate Vem do Val do Douro Ou vem Da Serra da Aero Não estás preocupado Queres comprar tomates E eu percebo Mas a verdade é que Quando tu queres procurar Mais informação Nunca existe E essa desinformação Faz com que Muitas vezes Os consumidores Passem ao lado De produtos E passem ao lado De técnicas E passem ao lado De saberes gastronómicas E de alterações Que podem colocar Na sua alimentação Que possam ser radicais Até na gestão Do seu dia-a-dia Quantos de nós Aprendeste a fazer uma sopa? Aprendeste a ler um rótulo? Estou a falar De coisas muito mundanas Até os teus filhos Sabem ler um rótulo Efetivamente ler O que é que é um hidrato De carbono simples Um hidrato de carbono complexo O que é que é um lípido Não ensinar os putos A fazer uma sopa Para mim não faz sentido Continuo a dizer Que não faz sentido A ver escola E a escola não ensinar-te a viver Ensinar-te só Pensamento lógico Deduti Dedução É importante ensinar-te a viver E a cozinha Leva-te muito para isso Porque nós cozinhamos Obviamente por nossa profissão E fazemos um conjunto De combinações Aromático-fenólicas Que criam pratos Como nos vinhos Tu sabes que os misturais De determinadas caixas Têm diferentes características A 100 milhão por exemplo É um bom exemplo Que geralmente é misturada Com chardonnay Mas tu vais misturando Para ter diferentes receitas E na comida é igual E tu sabes que tens de ser sempre 5 É isso que eu ia resgatar Esse tema que ficou Vamos recomeçar 5 elementos 5 elementos Que têm que compor um prato Doçura Amargor Acidez A distringência A distringência É o mais difícil De proceder destes 3 Mas é muito comum Quando tu bebes um vinho tinto Que tem um tanino Forte e que te seca a boca E portanto isso é A distringência Depois tens o quinto Que nós os dois Em particular gostamos E que algumas pessoas Algumas pessoas Não identificam Em termos daquilo Que é a composição Do gosto e do sabor Que é os receptores De capsaicina Que estão na nossa garganta Que tem a ver com o picante Mas este quinto Para mim essencialmente Para além disto Que tem a ver com o calor Da boca Com a temperatura Tem a ver com a estrutura Orofaríngica Tu tens de ter coisas Que sejam mastigáveis E que sejam De alguma forma crocantes Portanto se tu fazes um cozido E tens o cuidado De ter as carnes Super gelatinosas E elas têm que estar Cozidas na perfeição Tu tens de garantir Que a tua cenoura E a tua batata Estão cozinhada Ligeiramente al dente Para haver ali uma Para poderes ter Esta estrutura Texturas diferentes Na boca Imagina Para mim um prato Bem feito Nunca envolve Ser uma papa Ok Aqueles pratos Tipo bacalhau espiritual É um prato É um prato infeliz Para ti É uma moeda triste É uma moeda triste Falta aí crocância Falta ali Falta-lhe profundidade Falta crocância É monótono Sabes É tipo É um sábado À tarde Que está a chover É literalmente isso Mas às vezes Sabe bem É pá Não sei A mim nunca me sou A mim nunca me sou Sei lá Então um cachorro quente Mas aí Com a salsicha crocante Pois exato Não gosta de uma salsicha Caramelizada ali Pois com certeza Como é que passámos Para falar de salsichas Não sei Pois há outra característica deste senhor É que tem um humor Como é que eu hei de dizer Qual é que é a palavra certa Às vezes rasteiro Parvo Porque é mesmo assim Parvo É um humor parvo Mas depois contrasta Com esta cultura toda Que Onde é que a foste aprender Vamos lá agora Falar um pouco da tua história Ninguém nasce ensinado Alguém te ensinou Tu foste um aluno Pelo que sei Eu não exigi Nuno Razoável Razoável Muito acima da média Com notas sempre extraordinárias Estavas muito lançado Para seguir geografia Onde é que se deu aqui o clique Para tu entrares neste mundo Neste mundo Eu gosto imenso de comer Eu divirto-me imenso Como tu sabes a comer Não a comer em quantidade Mas a comer em diversidade Mas sempre foste assim Sempre foste Sim Sim Gostavas de apreciar comida O culto da comida Que vem da minha família Sabes que a primeira ascensão social Que existe sempre Nas famílias mais carenciadas É pela comida E eu venho de famílias Extremamente humildes O meu pai é soldador Aliás conheço os meus pais Já privaste com eles também E portanto são pessoas muito humildes E o meu pai Quando começou a ter uma condição De vida melhor a primeira coisa que nos deu Foi uma alimentação opulenta E diversa Estás a ver? Era tipo o culto de ir ao mercado Ao sábado comprar o melhor peixe E nós pedimos o peixe Escolhe o peixe que queres comer E como toda a minha A minha família é uma família Muito humilde De tanto da parte paterna Como da parte materna São pessoas que estão Vivem numa classe média normal Mas pessoas muito humildes A primeira ascensão social Começa pela comida Então tu começas a perceber Que há um espectro de coisas Para provar E pá é incrível E começo-me a entusiasmar Por esse fetiche da comida Mas tu só não iam comer fora Aquilo era Não, não, não Era para cozinhar A tua mãe ou o teu pai Cozinhavam Ambos os dois Ambos os dois Ambos os dois E pá E começas um bocadinho Com esse culto De juntares os amigos À volta da mesa De fazeres o churrasco De fazeres uma feijoada E de repente a malta E diz É pá isto está bem da bom Ou então aquilo Que toda a gente faz Que é toda a gente faz A melhor bolinhesa do mundo Que é aquele prato Que é de entrada Que é pá A minha mãe faz a melhor bolinhesa Que alguma vez comeste na vida E depois de comes E é perfeitamente mundano Exato Mas tu começas a fazer Esses pratos E ter muito bom feedback Das pessoas E a cozinha torna-se Para o meu ego Uma coisa fantástica Que é a ação-reação Que é tu tens Um resultado muito imediato Mas tu começaste Por ti próprio A experimentar coisas Mas tu ias Onde é que tu ias recolher E essencialmente Livros de receitas Do género Lembro-me dos primeiros Pratos que eu fazia Eram umas farritas De polho Com uns tacos Isto pá E 15 anos atrás 6 anos atrás Pá E eu divertia-me imenso A fazer um bom puré de feijão Fetichista Sabes Com o primeiro Tipo Ah não Eu vou fazer Mas quando eu faço Vai ser mesmo Mesmo bom E já com o twist Se zinteu ou não? Não Não Seguias By the book Receita by the book Até porque eu não tinha Muita biblioteca E portanto era difícil Também criar coisas Coisas diferentes Então começo ali a cozinhar E a cozinha tem essa coisa Muito boa E tu já passaste isso Eu lembro-me quando Ficaste felicíssimo Que é Pá este trabalho Que eu fiz agora O resultado já está aqui É incrível É bem da bom E a cozinha tem essa cena Muito motivadora Que é tu vês os resultados logo E então acabou por motivar O meu ego Esse reforço positivo Que me davam Daquilo que eu fazia E comecei a ir fazendo A cozinhar Essencialmente Essencialmente para Para a Sofia E para amigos E para a família E então Eu tenho esta cena De eu Pá eu quero cozinhar Mas espera Tu entretanto Entras da faculdade Tiras o curso De geografia Na nova de Lisboa Depois faço mestrado Em sistemas de informação geográfica E detenção remota Nada a ver com culinária Nada a ver com culinária E depois No final do mestrado Resolvo dizer assim Vou tirar o curso Ali ao esteril de cozinha Só para me divertir Tu com o que é? 25? Não, não 22 Ok 22 Sim Sim, 21, 22 Volta disso Foi no século passado Pá já fica difícil de perceber E vou tirar o curso de cozinha E comecei Eu nunca mais parei E desliguei-me completamente Completamente Da geografia E decidi Vai ser isto Vai ser isto que eu quero fazer Aliás Depois continuei ainda ligado Muito tempo Porque eu dei aulas Até na universidade E continuei durante algum tempo Agora há dois meses atrás Estive lá a dar uma aula De geografia de turismo também Porque continuas sempre ligado Porque quando tu és geógrafo Depois a geografia tem essa coisa boa A geografia é tão holística E é tão transversal Que quando tu és geógrafo Tu não deixas de ser geógrafo E a geografia é das ciências Mais bonitas que existem E não é uma ciência Vamos lá Morta No sentido em que O que é que há de novo No mundo da geografia Para descobrir? A geografia é tão transversal Que te permite a ti Ver as coisas De uma forma muito integrada Tu vejo geografia na comida? Vejo, claro O chefe é que sabe A geografia Sim Quando nós fazemos viagens De norte a sul Pensámos naquilo que são Os legados enogastronómicos Que ficam em cada território Tem tudo a ver com geografia Com acessibilidade Com modelos de proximidade geográfica Com a sociologia Com a antropologia E tudo o que une isto É a geografia E a geografia é um Nos teus fenómenos Antropológicos, sociológicos Tu tens dois grandes livros Em Portugal Que são obrigatórios De ler na minha opinião Um é um livro Do Duarte de Armas Que é o Manual Das Fortalezas Portuguesas Que foi encomendado Pelo rei português Para fazer o manual Daquilo que eram As fortalezas todas Portuguesas As suas fragilidades E ele descreve Para além das fortalezas A forma como as pessoas viviam O que comiam Como é que produziam Isto no século Se não estou em erro Final do século XVII Ok Portanto muito antigo E depois tens O Portugal do Mário Mediterrâneo Do Orlando Ribeiro Que é outra obra Brilhantíssima Que vem de norte a sul Do país a descrever as artes De saber viver E de saber fazer São livros que não são Provavelmente muito fáceis de encontrar Não são fáceis de encontrar Mas Em PDF Sim, em PDF Encontra-se facilmente online Mas que são monografias Antropológicas E sociológicas Que falam Da forma como as pessoas vivem É porque nós vivemos Tão cheios Nós próprios Que achamos que foi sempre assim Que é Há 70 anos atrás E não estamos a falar muito longe Podemos falar com o teu pai E com a tua mãe Da infância deles Tu não tinhas muito Por onde escolher O que é que comias A maior parte daquilo Que é a nossa dieta hoje Vem de um momento Extraordinário Da história da humanidade Da humanidade Desta globalização marcante De muita abundância E de muita prosperidade E mesmo tu Lembras-te De 85 Tu já tinhas alguma memória Alguma recoleção Quando entras na União Europeia Quando tens Frutas exóticas Esquece Carne de vaca Sim, também Não era uma coisa muito Muito fácil de encontrar Óleo alimentar Que hoje está na base de tudo Não usavas óleo alimentar E portanto Há um conjunto de adaptações Mesmo alimentares Que nós não estamos preparados ainda Biologicamente Para viver Sociologicamente E antropologicamente E grande parte Daquilo que é a nossa identidade É marcada só Pelaquilo que é A biodisponibilidade Dos produtos E é por isso Que não faz sentido A ver só Dizermos que Pá Cozida à portuguesa Ou cozida à portuguesa Feita em França Tecnicamente é muito parecido Feita em Espanha Tecnicamente muito parecido Eu estive na Ucrânia Estive em Odessa Em Kiev a cozinhar Eu estive lá Num evento Que chama-se Creative Chef Summit Que é o evento Mais importante Da Europa de leste Chefes de cozinha Os tipos levaram-me A um barco flutuando Que é lá O maior sucesso de Kiev E achei muito interessante Quando eu cheguei A meia da manhã Eu disse Eu estou em Portugal E era O Rui Era a nossa comida Mas em vez de usar coentras Usava Usava Essencialmente a neto e fungos Que as técnicas são as mesmas Os tais cinco princípios Sentei-me à mesa Diz-me isto Isto pode ser Lisboa Sentei-me à mesa Serviram-me Tocinho Salgado Olha o Fred ia adorar Era uma papada de porco Salgada Cortada muito fina Com alho cru por cima Vinagre Um fio de óleo de noz Porque eles não têm muito azeite Um fio de óleo de noz E umas folhas de funcho Isto é A nossa papada alentejana Como nós comemos à mesa Batatas assadas Esmagadas Depois cozinhadas Em óleo de mostarda Com muito funcho E alho Bastante alho São batatas a murro Só que em vez de levar azeite Levou óleo de noz E levou funcho E quando tu pegas Nos princípios alimentares Da fundação e da construção De todas as cozinhas Do mundo E tu sabes bem as conversas Que às vezes tenho com a Ana Sobre isso que é Mas como é que isto se faz Lá no Panamá E depois chegamos à conclusão Que é tudo muito parecido Sim Até porque o Panamá Tem influências Hispânicas Portanto da Península Ibérica Mediterrânicas África Depois também Da própria cultura indígena A comida caribenha É muito específica Por isso mesmo É essa conclusão toda É curioso Tu sendo um estudioso Da nossa cultura gastronómica É difícil tu elegeres Um prato que seja 100% português Não, eu consigo É fácil Então O pastel de bacalhau com queijo da serra Não explica Eu sei o que é que está por trás disso Mas pronto Que é um prato que tem para aí 10 anos Sim Mas esse é 100% português Quer dizer Na verdade não é porque utiliza como base Uma brandada de bacalhau Que é uma técnica francesa O nosso pastel de bacalhau Vem da construção de uma brandada Eu acho que nós temos que rapidamente Perceber que não existe Portugal Espanha e tal Existe o mundo Existem pessoas Existem produtos que estão biodisponíveis E que vão sendo introduzidos E que vão moldando a alimentação O que torna efetivamente um prato se calhar Autóctono São os seus produtos autóctonos São os seus produtos autóctonos É a localização É a geolocalização Por isso é que eu continuo a dizer Que o grande modelo de sucesso E o único modelo que tu tens de valorização Do produto português Não é fazer certificações De origem protegida Mas é sim Bonificares quem compra local Independentemente Independentemente Daquilo que é a semente A origem do produto Claro que temos que valorizar As espécies portuguesas Claro que temos que Manter esse legado Eu acho que mais do que valorizar Ou manter Eu acho que temos que identificar E esse é um trabalho Que está a ser feito pela FAO A Fundação para a Fome no Mundo Da ONU O Francisco Sarmentes Está a fazer esse trabalho Nas paisagens agrícolas portuguesas Já tens algumas Como por exemplo o Barroso É um bom exemplo Em que se define Que naquela paisagem agrícola Que é património da humanidade A produção de determinada Espécie de vaca De determinados ingredientes Determinada paisagem agrícola E paisagem alimentar Daquilo que se come Porque a agricultura Está sempre ligada à comida Portanto não dá para produzir Sem ser para comer Senão em jardinagem E mesmo essa muitas vezes É para colher Portanto é para pegar em plantas E colher E eu acho que o grande modelo E a grande diferença Tem que ser o modelo Que é utilizado por exemplo Nos Açores Muito bem Em que se tu compras Produtos regionais Tu recebes uma parte do IVA Não é E estás a fomentar A economia local E aqui devia ser o mesmo Que é se tu compras De produtos que são produzidos Dentro da área Multilana de Lisboa E teres o direito A escolher Rui Esses produtos têm 2% de IVA a menos E tu como comerciante Tu podes colocar aquilo à venda E tu vais ter preferência Para vender aquele produto Claro Porque recebes 3% do IVA de volta Todos ganhamos E é local E o produtor local Que está aqui integrado Dentro desta esfera De produção Vai se sentir mais valorizado Porque vais comprar o produto Mais caro Porque se falou do IVA Retorna para o produtor E portanto Se tu criares uma esfera E uma escala de alimentação Com um deles Muito Muito de proximidade Aí sim vais ter uma cozinha Uma cozinha Fidigna Autêntica Saudável Construtivista E com uma pegada ecológica Mais baixa Até lá Continuamos nesta esfera globalizadora Em que nós andamos a comer abacates Que passam 4 semanas Num navio contentor Num frigorífico Ou bananas Que são apanhadas verde Nem tem tempo de madurecer E depois chegamos a comer Mas eu gosto tanto de abacate O abacate O abacate já produzido No algarve Ok Não sendo uma espécie autóctone É menos produzida cá Epá Menos mal Apesar de depois Traz problemas ambientais Também graves Com o consumo de água Sim É produção massiva Mas isso faltamos a tudo Que é a falta de regulamentação A falta de conhecimento Por parte do público Que eu acho que Que é um fator crítico E depois a falta Acerca de tudo Que é o que as pessoas lá em casa Devem estar a achar Estes gás são Dois pseudo-ricos Que estão aqui a conversar Porque a maior parte das pessoas Não pode escolher o Rui Sim A maior parte das pessoas Tem que ir comprar E vai comprar Não é pela proveniência É pelo preço E enquanto nós não conseguimos Inverter este paradigma Em que temos uma acessibilidade Generalizada para as pessoas Nós vamos continuar A ter pessoas a passar fome Ou pessoas a não ter Cultura gastronómica Ou cultura de escolha Saudável E depois tens o problema adicional Que é não há formação As escolas não ensinam As pessoas a fazer sopas Nem a escolher Tão poucos A ter as melhores escolhas Nutricionais Quando vão às compras Como é que é possível Tu viveres num estado De analfabetismo Absoluto Relativamente àquilo Que é a tua esfera económica Ninguém te ensina A passar um recibo verde Ninguém te ensina A fazer uma sopa Para poupares Ninguém te ensina A cozinhar Tendo em conta O impacto que isso tem Na tua saúde Na saúde dos que estão À tua volta Na saúde da tua família Na tua capacidade financeira E na capacidade financeira Do próprio governo E portanto Não me faz sentido Continuarmos a fazer pessoas Sem termos Uma disciplina obrigatória De cozinha Nós falamos De chauvinismo Que existe na sociedade Porra, nunca ninguém me ensinou A passar a ferro Eu durava que a escola Tivesse feito Devia ser a minha mãe Não foi Mas a escola devia ter Aliás, no Estado Novo Isto é polêmico Mas o Estado Novo Tinha uma disciplina Que era a disciplina Da economia familiar E portanto Não há algo virado Para uma demagogia Política populista Mas algo que efetivamente Ensine as pessoas Da nossa geração futura A sobreviver Porque a malta Não vai conseguir A sobreviver E até serem autónomas Porque nós estamos Estas falsas ilusões De que Ah, esta informação É generalizada E está de facto Acessível Não é? Mas ninguém sabe De facto nada Há uma falsa ilusão De cultura Porque nós precisamos Disto para saber Então tiramos lá isto É verdade E o que é que tu sabes Sem isto O que é que te passou De facto se me perguntares Como é que se faz Uma cozida à portuguesa Pá, eu vou aqui Ou uma sopa de legumes Como ele for Eu vou aqui e sei Aparecem milhares de sites A explicar-me Como é que se faz A receita Mas conhecimento adquirido Permanente Tenho Eu e muita gente Tenho muito pouco Porque não foi Não foi passado Numa altura crítica De aprendizagem Nós estamos ali Que é a escola Até aos 18 anos Até aos 20 e poucos É onde se deve Apreender o mais De informação possível Básica E fundamental Pai, e depois tu tens Uma coisa muito complicada E muito difícil de gerir Que é É condição de cinecomano Num chefe de cozinha Saber cozinhar bem? Não Não De forma nenhuma Porque há chefes Que não cozinham nada Ou muito pouco Têm outras valências Não cozinham nada No seu dia-a-dia E não cozinham Nada Dentro daquilo que é A subjetividade De uma opinião De um colega profissional Pode acontecer ambos No entanto Podem ser excelentes Chefes de cozinha Pois podem Um excelente chefe de cozinha É sempre um chefe Que consegue gerir Aquilo que é O seu negócio O seu negócio Beleza! Beleza!